Seu comportamento de ir com ele toda noite para jantar, não interessa, é ruim, é ruim, é ruim. Vai igual, você continua indo da mesma forma. Vai, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Continua reclamando, mas vai. Então você está falando da boca para fora, não tem coerência a sua comunicação. Porque assim, no fundo, daí ele vai lá pensando, porque a comunicação mais forte é aquela do seu comportamento. E aí ele vai pensar naturalmente, naturalmente ele vai pensar. Ah, logo ela se acostuma. Ah, tem várias vezes que eu saio e bebo e não dá nada. Logo ela se acostuma. Daí você fala assim, olha meu amor, olha meu filho, você não pode dirigir embriagado. É muito perigoso você dirigir embriagado. Nossa, pode causar um acidente, pode matar uma pessoa. E aí você vai lá e pega carona com ele, depois que ele bebe. Ai, Vitor, mas é porque isso, é porque aquilo. Você pode dar um milhão de desculpas, mas as suas palavras sussurram. As suas atitudes gritam. Está entendendo? E se você está sendo incoerente com os seus comportamentos, e até mesmo fica aconselhando ele o tempo todo, você está fazendo tudo errado. Aconselhando não está, porque alguém que não está querendo ainda, isso só vai criar mais resistência. Você não vai fazer ele querer a partir do conselho. Está certo? Então qual que é o jeito certo? O jeito certo para fazer ele te ouvir é você primeiro. Se comprometer com a sua parte. Você olhar para si e pensar, poxa, eu vou fazer de verdade, eu vou fazer meia boca. Eu quero fazer que eu amo parar de beber, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou procurar entender como fazer isso mesmo. Eu vou fazer de coração porque isso é uma coisa que eu quero para a minha vida. Acho que essa é a primeira ideia. E depois você começar a perceber que para ele te ouvir, você precisa se preocupar de verdade com o que ele se interessa. E entender que se ele continua bebendo, é porque de alguma forma existem mais incentivos para ele continuar bebendo do que para ele parar de beber. E você é parte dessa roldana. Você é parte desse sistema. Você mexendo com alguma parte desse sistema, você vai criar mais incentivos para parar de beber. Hoje, se ele segue bebendo, é porque tem mais incentivos para ele beber. A lógica está clara para você, né? A lógica está clara para você de que ele precisa parar de beber. Mas você percebe que para ele não está clara? E você já se perguntou qual é a lógica na cabeça dele? De ver.